Opa, Rafael Sousa da Universidade de E-Commerce. Na aula de hoje a gente vai falar do porquê você não consegue gerar resultados com os anúncios de divulgação que você faz para a sua loja virtual. E para você entender por que você não tem resultados, antes a gente precisa lembrar de quais são os cinco estágios de qualquer cliente no E-Commerce. Aqui eu escrevi os cinco estágios e eu vou explicar cada um deles rapidamente para depois a gente concluir do motivo pelo qual você não consegue gerar resultado com os seus anúncios. O primeiro estágio é o estágio da descoberta. É onde o potencial cliente descobre que você existe. O segundo estágio é o estágio do interesse. A partir do momento que ele descobre o que você existe, ele passa a ter interesse por você ou não. Ele tendo interesse por você, ele pode passar para o estágio 3, que é o estágio de experimentação, que é onde ele compra a primeira vez de você para saber se ele vai gostar do seu produto, vai gostar da sua empresa. E então ele, se gostar, passa para o estágio 4, que é onde ele se torna realmente cliente. O estágio 4 é quando, de fato, a pessoa se torna a sua cliente. Ela já experimentou, já comprou a primeira vez e aí ela vai comprar a segunda, a terceira vez da sua empresa, vai comprar o seu produto. E o quinto e último estágio é o estágio da fidelização, onde o cliente realmente gostou da experiência de compra do seu produto e ele vira cliente fiel. Ele passa a comprar de você com frequência e, inclusive, se torna um evangelizador da sua marca, divulgando você, falando para os amigos e disseminando a sua marca para outras pessoas nas redes sociais, em qualquer ciclo de relacionamento que ela tenha. Um dos exemplos mais utilizados e mais clássicos para exemplificar esses 5 estágios é o relacionamento entre duas pessoas. Quando você vai se relacionar com alguém, a primeira fase é você descobrir que aquela pessoa existe, depois você se interessa em conhecer mais aquela pessoa, depois você vai ficar com a pessoa, porque você está gostando da pessoa, depois você vai ficar com ela. Pode avançar para o estágio de namoro, vai começar a namorar a pessoa e, se esse namoro for muito bom, você vai casar com essa pessoa. Então, existe um processo, existem vários estágios até você casar com alguém. E algo que seria muito estranho se acontecesse com você é, você acabou de conhecer alguém, de descobrir que aquela pessoa existe e essa pessoa te pedir em casamento. Ou essa pessoa te pedir em namoro. Espera aí, você acabou de conhecer essa pessoa, você descobriu que ela existe agora e ela já te faz um convite para namorar com você ou para casar com você. É algo que não faz nenhum sentido. Porém, as empresas estão agindo de forma semelhante a essa com os anúncios de divulgação que elas fazem nas lojas virtuais delas. E o que normalmente a gente encontra nos anúncios que são vistos por aí, na internet, nas redes sociais, em outros sites? A empresa anuncia sem segmentar público nenhum. E aí, quem vai ver esse anúncio são pessoas que nem conhecem essa marca, que nunca ouviram falar dessa marca. Então, imagina uma pessoa que nunca ouviu falar de uma marca e essa marca está falando para ela, compra de mim, compra de mim agora. É como se essa pessoa tivesse acabado de conhecer alguém e pedindo para casar com ela, para namorar ou para casar com ela, fazendo uma analogia. Então, quando você faz um anúncio, o que normalmente está acontecendo é esse anúncio que é pedindo para a pessoa comprar, para o cliente comprar de você, ele já está indo direto para o estágio 5. Você está fazendo um anúncio que deveria ser ou para os clientes do estágio 4 ou para os clientes do estágio 5, que é quando a pessoa já conhece seu produto, já conhece sua marca, você pedir para ela comprar de você faz muito mais sentido. As suas chances de conversão são muito maiores. O custo que você vai ter com aquele anúncio é um custo muito mais viável. Agora, quando você anuncia para pessoas do estágio 1 que nunca ouviram falar de você, as suas chances de conversão são mínimas. É muito difícil você conseguir vender para alguém quando essa pessoa nem te conhece. Então, quando você faz os anúncios, você precisa ter vários tipos de anúncio e segmentar cada tipo de anúncio para um estágio de cliente. Então, você vai fazer um anúncio para as pessoas do estágio 1, tudo bem você anunciar porque realmente você precisa fazer com que pessoas novas descubram que você existe. Mas esse anúncio não pode ser um anúncio de compre agora, compre, porque a pessoa ainda não conhece você. Ela primeiro precisa se interessar pelo você, pela sua marca, pelo seu produto, para depois experimentar você e então virar a sua cliente. Então, esse anúncio para o pessoal do estágio 1 ou até para o pessoal do estágio 2 é um anúncio um pouco mais institucional, um anúncio que fala um pouco mais de você, gera autoridade, a pessoa passa a despertar interesse por você. Já os anúncios para os estágios 4 e 5 podem ser anúncios onde você pede a compra, onde você seja mais explícito na hora de comprar. Claro que você pode fazer anúncios de vários tipos em qualquer estágio. O que a gente está falando aqui é que é muito mais efetivo você segmentar o tipo de anúncio de acordo com o estágio do cliente que você quer atingir. Porque dessa maneira você vai conseguir ter melhores resultados dependendo do anúncio que você está fazendo para aquele estágio de cliente. E é o que a gente acaba não vendo e por isso que muita loja virtual, muitas pessoas falam, ah, eu anuncio e não tenho resultados, eu estou divulgando, estou gastando dinheiro, mas ninguém está retornando. Normalmente acontece esse problema porque você está tentando vender algo para as pessoas do estágio 1 ou do estágio 2. E aí realmente fica muito difícil você ter conversão, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.